Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, eu tô trazendo aqui uma Solo vs Squad aí pra vocês, beleza? É um vídeo que vocês me pedem demais, mano Então já vou pedir logo de começo aqui, já deixa aquele like pra fortalecer, beleza? Se você é novo no canal aí, tá chegando através desse vídeo Seja bem-vindo, filho de Deus! E só bora, né? Tô caindo aqui com três caras Opa! Três caras? Que isso, mano? É, é isso mesmo que eu tô vendo, mano Não veio o Squad completo não, né? Mas beleza, né, velho? Não vamos desmerecer o cara, porque além disso a gente tem um só contra três, né? Só bora, vamos esperar aqui, primeiro vacilo Deixa eu trocar essa arma aqui pra baixo Esse cara aqui em cima, né, mano? Ó, tem um cara aqui embaixo Oi, amigão! E aí, beleza? Toma, eita, esse daqui capotou Já finaliza logo Tem que finalizar no ódio, porque os cara vem como? Como leão Olha, pá, isso, alve-maria E avançou o dinheiro de campeonato Aí, minha amiga, aí fica aí grudando o outro, mano Beleza, valeu, filho de Deus Já foi um, ó o outro Eita, leg Ave maria, doido Que isso, você tá muito lagar Misericó, calma aí, magsete Toma, valeu, filho de Deus Morreu e faleceu Entendeu? Foi nada? Já foi mais um Churri lá, meu kitzinho aqui pra dar aquela relaxada E só bora, rapaziada Mano, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês Vocês me pedem demais, né? Agora eu quero perguntar aqui pra vocês Prestem bem atenção Mano, vocês é acostumados a jogar solo versus squad? Se você joga fellow Fellow? Alve-maria Se você joga um solo versus squad Qual foi o recorde de kill aí que vocês conseguiram fazer em uma partida, mano? Eu, meu recorde de kill Foi 20 kill, beleza? Eu consegui fazer 20 kill Mas não foi solo versus squad Fui jogando squad aí com aleatórios, beleza? Inclusive, o vídeo tá até aqui no canal Pra quem não curtiu e não viu Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem Que o vídeo tá muito bom, mano Muito boa na trollagem Eu tô pensando até em trazer uma segunda parte desse vídeo, beleza? Mas bora lá, vamos focar aqui nesse vídeo Comenta aí Não se esqueça de comentar Quantas que vocês já fizeram aí na ranqueada E qual foi o seu recorde, né, mano? Eu também quero saber Só bora E comenta qual tipo de conteúdo que vocês querem Que eu traga aqui no próximo vídeo Porque o desejo de vocês é uma ordem, né, mano? Quem manda no canal aqui é vocês Agora eu vou fazer de tudo Pra tá trazendo o que vocês pedem Só bora, filho da gota serena Achei um cara Ô milagre de Deus Bora, meu filho Eita misericórdia Capinha de 57, né? Beleza Beleza, tudo certo pra dar errado Oi? Mais um capa de 75 Provavelmente não contou Quando o cara bota o gelo assim Não conta, mano É uma misericórdia Ó o pezinho dele Ó o pezinho Ave Maria Não gruda no pé não Tem que mirar no controle total, é? Agora vai Tome Eita, eita 20 Eita Misericórdia Quase que não pega Ele vai correr no couve do gelo Ele pensa que eu não tô percebendo Que ele tá fazendo isso Mas você não vai Eu sou mais tem jeito que você, amigão Oi? Opa Ave Maria Rapaz, que cabeça de Papai Noel é essa? Misericórdia É uma cabeça de pedra Não morre não, hein? Ave Maria Mano, tanto de capa que esse cara tomou aqui Eu acho que eu não vou dar nem mais capa nessa partida Tem 42 Meliante vivo Eu ia falar uma palavra aqui em decente Que não pode tá falando essas coisas, né? Só bora Cadê seu amigo, homem? Você tá jogando sozinho no meio do mapa? Cê é louco É encontrar o grilo pra ele aí no meio do caminho Cê é... Rapaz, faz isso não Fluxo vilão Ela é do Fluxo Ô, Cero Como você deixa seu cara Seu brother Jogar desse jeito assim Solo vs Squad O homem é uma lenda? É... É um monstro Mano, faz tempo que eu quero mostrar isso aqui pra vocês Eu tava mentindo esse tempo todo, mano Tava, tava, rapaziada Mano, eu tô usando um regedite, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Espero que vocês não me dê fama Nem tá aqui reitendo em mim, beleza? Mas eu sempre usei o regedite Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Tem um cara por aqui que eu vi ele no skipinho Ele ali, ó Toma Eita E é o regedite do pet Misericode Ó o outro Tentando provocar minha fúria Fica aí, doido Vou pegar esse daqui primeiro Vou ativar um skyline nele Ele vai cair, coitado Oi, amigo Beleza Deixou Tá todo de branco ele É um pai de santa, é? Ave Maria Outro Ih, vai correr mesmo? Tu vai correr mesmo? Ave Maria Misericode O cara tá parecendo um tubarão correndo Deixadinho Tome Eita, cocundo Turma Ralfeio, moquinha Misericode Agora tem meu regedite mobile Reginaldes MK12345 Ave Maria Ih, é o CPF, é? Valeu, não Olha, dobro Falei de ser honesto Calma aí, rapaz Deixa eu conversar com o povo aqui, doido Onde é esse cara de VSS? Mano, esses caras de VSS São tocado dentro dessas casas aí Porque, meu amigo Os caras tiram que ninguém vê Agora sua vida desce que nem água Água mole, pedra dura Quando bate até que fura E mudando de assunto aqui Como vocês sabem que eu sou muito aleatório Né, rapaziada Eu tô com uma dúvida aqui, mano Faz um tempinho já Eu esqueci de perguntar isso pra vocês É ultimamente meus vídeos aí Rapaziada Tá indo com as bordinhas Eita, misericórdia Achei o cara da VSS Oi, negão E aí, negão Do WhatsApp Calmou Beleza, mano Já já eu vou tirar minha dúvida aqui com vocês Beleza Eu tô com uma dúvida aqui insana Faz uma semana aí Ou duas Ou mais, né Acho que eu vou pegar essa casa aqui Oi VSS Vai correr Ave Maria Doido Misericode Rapaz Esse daqui grudou tanto calma Mano A dúvida que eu tô aqui Vai fazer umas três semanas aí Se eu não me engano É que tipo Eu tô postando um vídeo aqui Com as bordinhas pretas no YouTube Beleza Porque ultimamente Eu troquei de celular Pra quem me conhece Sabe aí Eu tenho dois celulares pra jogar É um iPhone 11 E o outro É o 8 Plus Beleza, rapaziada Então, mano É o 8 Plus Quando você posta um vídeo Ele fica a catela completa no YouTube Né Porque ele é ideal pra gravação Entendeu E o povo fala aí Comenta Que o 8 Plus É o melhor celular Pra jogo, né Pra Free Fire Assim Assim A maioria do povo Do público hoje Que joga Free Fire Provavelmente curta mais É O 8 Plus, né, mano Não fala do 11 Não fala de nada Só 8 Plus na mente Ai E o melhor celular E a maior sensibilidade do mundo E não sei o que lá E que que Isso E eu Ultimamente Eu tô jogando no 11 E vocês tão vendo Que eu tô me dando muito bem Entendeu A qualidade dos vídeos É até melhor Pô Afemaria Eita Bicera E cordial Mobile errador de Rudy, né Por quê? Porque eu consigo trazer vídeo no Ultra Beleza E gravando com qualidade, mano Não fica a gravação Travando, beleza E no 8 Plus, mano Isso não acontece Porque minha casa é um calor Eu moro do lado do sol Assim O sol aqui em cima E minha casa é aqui do lado O vizinho é o sol Não muda nada Entendeu É Parece isso Praticamente Porque o celular esquenta não Parece uma frigideira O 8 Plus, né, mano O 11 ele esquenta assim Vamos dizer O tanto de esquentejo Que ele esquenta Torrando o ovo Agora o 8 Plus, né Como você tá torrando uma carne E ela queima Fica preta Então O celular 8 Plus Fica desse jeito Entendeu Mas querendo ou não A tela dele fica cheia pro YouTube Eu quero saber se vocês Se incomodam com isso, mano Beleza, rapaziada Comente aí, mano Porque o feedback de vocês É muito importante pra mim Entendeu É Ultimamente Eu tô querendo trazer também Vídeo aí Com o WebQ, né Mas tá dando aquele lagzinho ainda Infelizmente Não consigo Não consigo Mas em breve eu vou trazer, né Vou dar uma melhorada aí Mais uma vez Nesse belíssimo e lindo computador Maravilhoso, lindo e gostoso Tesudo Pra ver no que vai dar, né Rapaziada E só bora Vou descer aqui pra abrir Masaque Vou ver se eu consigo Encontrar alguém por aqui, né Porque Eu não tô pegando Um squad completo, mano Tô pegando Pra praticar meio de um por um Acho que os caras Tá falando assim Mano, vamos de um por um aí Que esse cara não tem condições De trocar com nós, não Tão tudo me desmerecendo, velho Eita, meu Que é isso, meu Deus Jesus Ah, é o cachorro, mano Ave Maria Meu Deus do céu Isso é o que dá Gravar vídeo no que tal Jesus Que medo, Beto Ave Maria Pai Mano Antigamente aqui era muito galo cantando Periquito Ó, tem dois caras aqui em cima dessa casa Acho que agora vai ser Mano Dois É um só Mano, o que tá acontecendo com esse Free Fire, mano Tem 30 caras vivos Toda hora alguém salva alguém E os caras caem separados do seu time, velho Ei, Rambão E aí, amigão É o homem da Rambão É o Rambo do filme? Será? Ei, telepulante Toma na boca Calmou Tem mais alguém? Oi Olá É só você Ó, o outro tá lá em cima Ó, a distância que os caras ficam um do outro, mano Os caras são muito confiantes nesse Free Fire, hein Ah, vem Maria Mano, eu quero pegar o squad completo, velho Quero trocar com o squad completo Quero testar minhas habilidades aqui de Vedita, velho Quero ver se eu tô muito bom, velho E aí, curtindo minha mochila, velho Minha mochila tá muito top, né Quando você dá um pulinho, velho Ah, foi não, mano Fico triste, velho Ó, tem um cara aqui Morre! Ó, vem Maria Pensei que você não ia morrer João Imortal? Não queria morrer, não Menino, mas também Colega que eu tava Mano, agora prestando atenção O João, né Quase todo mundo tem esse nome, né João e Maria Eu acho que o povo Antigamente, quando ia ter um filho Acho que Ó, mano Vamos lá no cartório Registrar seu bebê E aí, como é o nome do seu bebê, João? A vizinha lá Ficava com inveja E como é o nome do seu bebê lá, João? Ai, que nome lindo Eu vou botar no meu filho também Vai, João Agora você vai lá Bota o nome do seu irmão, João É tanto João que você fica doido, mano Agora João não assenta com moleque novo, não Assenta com coroa Ó, você vai na sua rua, sai aí Se na sua rua não tiver um De João Mano, se mude Porque essa rua aí tem alguma coisa de errado Os coroas tudo se chama João, mano Não tem condições É João Guilherme É João não sei o que Tem que ter o João no meio Se não tiver o João no meio Não é um coroa, velho É Pode pesquisar na sua rua aí Pode sair Mano, qual é o nome daquele rapaz? É João E não sei o que ali é Maria Mano, coroa e coroia Sei lá como é o nome Que fala de coroa e coroaia Aí, tem um cara aqui Então Então Sava perguntando aí pra você, velho Se a maioria não vai ser o nome João Mano, era o nome popular, mano Acho que era o nome da época que existia Acho que ninguém sabia outro nome Sei lá, velho Como minha mãe botou o nome do meu irmão O Nieldo, velho Quem nunca viu esse nome Nieldo, velho Nunca vi esse nome Nunca vi esse nome aí, velho Na moral Papo reto, rapaziada Olha, você já viu alguém chamado Nieldo, velho É o único do mundo, velho Agora, Fabrício Meu nome tem um bocado, mano É um bocado de Fabrício É um bocado de João É um bocado de Larissa Agora, João e Maria É o recorde, velho Não tem como, mano Se você tiver um filho hoje em dia E botar o nome de João Tem que botar, né Porque quando fica velho, aceita Ave Maria Que essência é essa Agora, se você botar o nome de seu filho De Vito Um coroa chamado Vito, mano Não aceita, mano Fica feio Fica estranho É a mesma coisa de você Botar o nome de uma coroa de Bia Aí, ô senhora Como é seu nome? Ela é Bia Ó, nada a ver, velho Não aceita não pra coroa O nome de coroa tem que ser o que? Não é preconceito, não, velho É porque fica bem engraçado, velho Imagine Você teve uma avó Bem coroa O nome dela chama Larissa Ó Nada a ver, né, velho Fala a verdade Oxi Toma Nada a ver, né, rapaz Mano, eu me perdi aqui no assunto Porque é desses caras aqui Oi Vem aqui, amigo Será que se chama Maria? Oi, Maria Vem cá Vai correr, Maria Ai, Maria Pula da miséria Para a mira aí, Maria Vai salvar, mano Ah, não acredito Ah, não vou morrer pra você não, benção Sai, gelo Pula Pula na peitada Toma Valeu, Vito Ó, falando em Vito O nome Vito Outro Pedro A fé Maria Eita Calma aí, rapaz Quero perder meu vídeo Não, doido Relaxamento aí, rapaz Nossa, mano Mano, tem muito cara vivo ainda, doido 23 caras vivos Pela misericórdia Pelas barbas do profeta Mas é isso, né, mano Parando pra concluir aqui E resumindo, mano Existe muito João no mundo Existe muito João no mundo, rapaziada Esse nome é diferenciado, mano É até um nome bíblico, né, mano É um nome top, né Acho que todo mundo aí quer usar, né Com certeza João e Maria É um nome bíblico É por isso que todo mundo vai lá e coloca Porque acha bonito Mas é um nome bonito, né Não é dizer que é um nome fé Porque é muito usado, mano É muito usado Muita gente usa A maioria dos coroas Como eu falei pra vocês aqui Se chama tudo João, velho É impossível você chegar no coroa e dizer Mano, como é seu nome do coroa? Mas você chega no coroa Vamos dizer, de 70, 80 anos Aí como é seu nome? Matheus Nada a ver, mano Não existe É impossível, rapaziada Isso aí é geração nova, mano É tudo João, Beto Deixa eu ver outro nome de coroa Mano, tem um bocado de nome de coroa Porque eu esqueço a maioria Diga aí, rapaz Vocês sabem um nome aí de coroa assim Que é bem falado aí, mano Que você acha que tem demais também E eu mesmo, particularmente Só conheço mais João e Maria, né, velho É o mais conhecido João, Maria, Beto, Marcos Esses nomes aí É os mais populares, né, mano Não tem a se dizer Nada sobre esse nome Só bora Rapaziada, mano Tá assistindo o vídeo até aqui Tá gostando do vídeo Não se esqueça de deixar o like, beleza? Isso é muito importante pra mim E me fortalece demais Aqui a estar postando vídeo Todos os dias pra vocês, beleza? Só bora, né, filho de Deus? Se inscreve se for novo Se gostou do vídeo Já deixa aquela moral pra fortalecer E só bora Tem dois caras aqui nessa guareta Se eu derrubar um rosto Vou dar uma peitada na coluna desse Epa Quebra a coluna Eita, deu um capinha bonito no final Vou misericórdia Eu doido pra quebrar as costelas dele Só de peito 27, 27, 27 Esse daí ficou machucado o bichinho Vou fazer um giro aqui Pra eu não falecer Que eu não quero perder esse vídeo Vou esquentar a bomba Tomara que ele pule, velho Oxi Pulou Eita Derrubei um Misericórdia Mano, não posso morrer pra esse cara E aí, amigão? Vou usar a Skyler aqui, velho Vou usar a Skyler Nossa, que lag Nossa Não Morre Valeu Valeu Filho de Deus Morreu e faleceu Tem outro time aqui Dentro do gás Tô com 18 abates Nossa senhora Que kill, velho Solo versus squad O pai foi insano Mano Ruxou Porque no máximo Os dois squad completos em mínimo Foi, velho O resto tava tudo solo, mano Não sei o que esses caras Tão fazendo da vida, velho Nossa Tem cinco caras vivos só do nada Eu e o squad É Eu e o squad Agora vamos ver a hora da verdade, né? Chegou que eu tô cansado Chegou que eu tô cansado aqui, filho de Deus Só bora, mano Nossa senhora Eu vou esperar um momento aqui Porque eu não tenho visão desses caras Mas eu vou pular, mano Porque eu sou um pouco louco Tem um cara aqui na minha direita Tomara que não seja um squad completo, velho Ui Tá bom, velho Eu sei que você tá de rambão, mano Para de quebrar meu gelo, velho Vou pegar o cubo dessa árvore aqui Ixi, o cara tá com caldo de feijão, velho Misericórdia Opa, amigo Olha, tem calcinha angelical Misericórdia Corre, velho Isso aqui é nevo Eita, lança da misericórdia Oi Você já foi Não Cara, mano Olha esse cara de lança, velho Pela barba do profeta Mas foi isso, rapaziada Eu merecia ter ganhado essa partida, mano Mano, falando sério Fala sério, mano Eu merecia ter vencido essa partida aqui Mas foi isso O cara fez 9 kills também, mano Insano Olha isso Não deu pra vencer, rapaziada Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza? Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele joinha pra fortalecer Deixa o seu comentário que você achou do conteúdo E é nóis Até o próximo vídeo Todos os dias, meu dia Você vai assistir o Guilherme Mussano É nóis Tchau, tchau, tchau